Marx já foi transformado de várias maneiras. É necessário agora, antes e mais, compreendê-lo. Lá nas teses a Feuerbach, aqueles 11 aforismos sobre a miséria da filosofia alemã, ele diz que já muito se havia interpretado o mundo e era mais do que necessário, então, transformá-lo. É preciso usar o feitiço contra o feiticeiro. Da mesma forma, só que ao inverso, Marx já foi transformado de várias maneiras. É necessário agora, muito antes e muito mais, compreendê-lo e interpretá-lo. O professor José Paulo Neto lembra que se Marx é um dos autores mais caluniados, mal compreendidos e odiados da história, isso se deve, antes e mais, aos próprios marxistas. Seus detratores, seus críticos, seus adversários, seus interlocutores, sempre, sempre se debruçaram sobre sua teoria social com muito mais afinco, com muito mais acuidade para melhor compreendê-lo e, assim, poder confrontá-lo. De nosso lado, fizemos histórica e repetidamente as mais toscas interpretações, as mais absurdas abreviações e as mais tortas compreensões de Marx. A teoria social marxiana foi resumida, manualizada, distorcida, amputada, enfiada a forceps como um modelo pronto em realidades distintas e impossíveis. Por tudo isso, é passada da hora de voltar a Marx. Mas voltar a Marx não para transformá-lo novamente, e sim no sentido de interpretá-lo. E interpretando, conhecer e pôr em prática todas as possibilidades abertas pela sua teoria da interpretação e da transformação do próprio mundo que a gente vive.